A contabilidade é a linguagem dos negócios e com nossa união é a dúvida de estados que sempre estão junto à profissão contábil. Sejam todos bem-vindos às conversadas. Companheiros da contabilidade, de longa data, a gente fica muito feliz de poder caminhar lado a lado na contabilidade com quatro entidades sérias, seríssimas, que fizeram um trabalho maravilhoso, que vem melhorando a cada ano, a cada diretoria, porque são várias diretorias que eu acompanho já ao longo desses anos, que eu represento a contabilidade na Câmara Municipal de São Paulo. Que 2024 seja o melhor ano de nossas vidas, que sejamos cada vez mais unidos, por um mundo melhor e por uma contabilidade melhor e que Deus abençoe a todos. Obrigado.